Música Mais um dia, mais uma K7 Vamos ver o que é que está aqui Ainda estão aqui muitos jogos bons Muitos, muitos, muitos jogos bons E muitos jogos maus Portanto, esta K7 já apanhou a minha atenção várias vezes Rock Troopa Se repararem nesta imagem Eu não sei se tem ali, mas este jogo, este título E este boneco, isto existe para Playstation 2 e para Xbox original E até acho que saiu agora um remaster Para PS4 e para Xbox One Tenho aqui as instruções Para quem quiser ler isto, good luck KPR Rija Portanto, Rock Troopa E eu tenho certeza que tenho este jogo para PS2 ou para Xbox original A dificuldade será, claro, encontrar o jogo no meio de tantos No meio de tantas centenas de jogos que eu tenho para PS2 e para Xbox original Encontrar o jogo vai ser duro Mas Afinal, estava mesmo à mão de semear Eu bem disse que já tinha visto este título Olhem bem o efeito da letra O R está tal e qual Portanto, isto deve ser oitentas e poucos Não Deve ser oitenta e seis isto, para aí Ou oitenta e oito E isto é dois mil e três, se não me engano Não, isto é de dois mil e seis Portanto, ainda é uma diferença maior Espetáculo, hein? Vamos lá ver o jogo a correr Bora lá, agora é de vez Vamos 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 lá, agora é de vez A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Obrigado.